Esse é o meu sofá! O que estão a fazer, Doninhas? A esconder-nos do chefe! Ele está em modo limpeza de primavera! E nós estamos em modo não querer fazer a limpeza por ele! Foi simpático deixarem aqui o sofá para viajar descansados! Tirem os pés da mobília do meu amigo e desapareçam os dois! Antipédio! Não é justo o que é que fizemos? Obrigado, Lepo! Mas não era preciso! Eles podiam ter ficado sentados um pouco! Ah! Ajudem-me! Pintar é... Pesado! Pois bem, vamos a isto! Ótimo! Eu gostaria de... Eu adoraria-me ao piquenique! De certeza que é hora de almoçar! Boa! Mas nós mal... Hora do piquenique! Boa ideia, Toad! Um piquenique seria ótimo! Acho que não consigo comer mais nada! Eu também não! E já não resta nada, graças ao Toad! Bem, fui eu quem trouxe o piquenique, afinal! Voltamos ao trabalho? Sim! Tratamos do interior primeiro! Vai demorar mais a secar! Ah... Acham que há espaço para todos lá dentro! Podes abrir a porta, toupeira! Oh! Claro! Eu trato do exterior! O profissional como eu dá conta de tudo num instante! Assim que fizer uma pequena cesta... Não sou bom de barriga cheia! Ah! 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 Como é que eu vou saber que era uma bomba? Alguém ia! Pensava que gostavas de mel! Ah! Ah! Podem fazer o favor de desaparecer! Aham! Estás a ver o mesmo que eu, Alfredo? Não era proibido colocar os pés no belo sofá do toupeira? Era, não era? Parece que alguém precisa de uma lição! Desculpa, Rati! Desculpa, toupeira, amigo! Au! Ouriço! Peço desculpa! Eu avisei que não havia espaço para todos! Vamos resolver isso com um sistema de ordem adequado! Revisamo-nos com o balde! Um! Dois! Três! Um! Dois! Três! Um! Dois! Oh! Então, vamos pintar o chão também? Não! Obrigado! Já chega! Eu só queria pintar a minha entrada e vejam como tem uma casa! Só estávamos a tentar ajudar, toupeira! Mas não ajudaram! Porque vocês não estão a ouvir... Não vejo nada! Não! Oh, não! O que é que aconteceu? Onde é que está o Doug? Estou aqui! A descansar um pouco! O que perdi?